Opa! Vocês gostaram muito do último vídeo, onde eu saía pela cidade dando quebrão, descendo escada e muito mais. E hoje trouxe mais um bike vlog pela cidade pra vocês, junto com o Rianzinho e Cauêzinho. Esse vídeo ficou muito completo e bem engraçado, mesmo não ter ficado do jeito que eu imaginava. Pois estava muito frio e ventando bastante, onde atrapalhou minha performance no grau. Quem manda grau sabe o quanto bastante vento atrapalha no grau. Mas mesmo assim teve grau e quebrão. Então deixa o like e fique com esse vídeo maravilhoso. Salve, rapaziadinha! Hoje estamos aqui pra fazer um bike vlog, que eu tô ligado que vocês amam esse vídeo. E ainda mais quando sai nós três e eu dando uns quebrão no carro, daí sai o Cauêzinho também, que sempre, né, surpreende nós a cada dia. E o Rianzinho também sai no grau também. E é isso, rapaziada. Não sei o que vai acontecer hoje, vamos só andar. Tomara que dê tudo certo. E é isso. Hoje, no mínimo, eu quero sair dando uns quebrão pela cidade. Andar no estacionamento, fechou? E tentar ser expulso, tá ligado? Enfim, vamos lá. Então é isso, minha família. Deixa o like, se inscreve no canal, fechou? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Você tá animado pra hoje? Tá animado, velho. Hoje vai rolar uns grauzinhos aí pela cidade. E vamos ver, né, mano? E você, Cauê? O que você vai querer fazer? A gente vai dar uns grauzinhos pela cidade. Eu vou dar quebrão. Olha o estilo. Olha o look do menino. Jeteria, né? Pra, tipo, na hora do quebrão, pegar mais, como é que fala? Aderência, né? Isso aí? Fechar, então. Vamos lá, rapaziada. Ó, o bichão, o bichão já tá lá na frente, já. Vamos ver, Cauê. Sai, 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 eu vou dar quebrão na rua. Vamos lá, rapaziada Ainda tem que dar aquela aquecida Ver como é que tá o pneu Pra poder sair os quebrão Chave, tá ligado? Mas é isso, vamos lá É, o cara tá na marcha zero Oi, 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 oi Meu Deus Você é meio fio Ai, mandar quebrão pro lado esquerdo é estranho Meu lado bom, o direito Você é louco, mano Tá muito frio, tá ventando Tá muito frio, muito frio Tá ventando ainda Tá um ventanal, né? Tá friozão, né? Tá friozão, né? Nossa senhora O buraco Ô, ó, ó O bel Go Ah, mano, hoje tá todos os carros pro lado esquerdo, tem que eu ter pegado um carro lá direita Ai, 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 ó, vamos subir aqui, ó Ai, quero achar um carro pra poder quebrar, mano, tá tudo pro lado ruim O Rio só me atrapalha, meu Deus Quem tá afim de ser expulso? Eu, eu estou Vamos começar descendo a escada pra chamar atenção Será que sim, dá grava que os caras embaixo Calma aí, deixa eu dar uma andada aqui no centro Cara, se a gente dar umas duas voltinhas aqui no estacionamento, o cara já vai em passagem Vamos entrar lá, mas só Vamos entrar dentro? Eu tenho o que? Aham, tenho coragem Vamos descer a escada primeiro Eu vou Ah, não, essa eu quero ver Vai, coi Vai, coi Que enrolação, até ele descer aqui e já era Vamos, cara Então desce aqui no grau, pelo menos Meu Deus Não vou, eu não quero Tá bom, tá bom Tá bom Você vai devagar, assim mesmo Ai, pai, que desmonte Caraca, falei pronto Olá, rapaziada Segurança já está vindo Você já viu, né? Calma aí Nossa, agora eu vou atentar também Nossa, está muito ventinho, velho Desce a escadaria que eu vou descer o corrimão Ah, essa curva aqui é muito ruim É pro lado esquerdo Ô, 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 eu vou dar um quebrão naquele carro Eu vou dar um quebrão naquele carro E a gente vaza por cima Por cima Daí a gente vai lá pro restaurante Fechou? Eu vou dar um quebrão lá naquele carro Daí a gente sobe pra lá Só me segue Lógico Vamos, vamos, vamos Deixa eu ir, deixa eu ir na frente Foi, haha Só vaza agora Ai, ai Nessa hora O segurança já estava bem de olho na gente Estava rondando ali perto de nós Mas ele não falou nada Porque eu estava gravando E ele viu como a gente não estava fazendo nada de errado E eu ainda por cima estava gravando Ele resolveu não falar nada Mas eu tenho certeza Que se eu não estivesse gravando Ele ia expulsar todo mundo que estava ali Quando eu queria que ele expulsasse nós Pra ficar um vídeo da hora Ele não expulsa Eu também já estava bem desanimado Por causa que estava ventando bastante E eu não estava conseguindo mandar Os quebrão que eu mando, sabe? Os quebrão colando assim Bem bonito Então, não estava saindo Mas mesmo assim Esse vídeo só tem a melhorar Porque, sério Sair com esses dois, cara O Hiei e o Cauê É risada pra todo Qualquer lado Vocês não estão ligados Só continuem assistindo o vídeo aí Vocês querem ver o que é barulho agora? Ai, que legal, velho Rapaziada, agora a gente vai entrar Nos maiores restaurantes E ainda parece gringo Maiores restaurantes da nossa cidade, né? E, mano, parece lugar gringo Vocês estão ligados, né? Vamos entrar e... Vamos ver se a gente é expulso, né, gente? Deixa eu ver, né? O carro lá embaixo, hein? Beleza Nossa, olha esse lugar, mano Você tá doido? Eu vou descer rasgando Nossa, tô ficando tonto já Nossa, veio um ventão, né? Você tá doido? Não, olha, o cara é o único diferente Olha, ele tá todo alinhadinho, ó Você tá doido? Até dava Se o Silvio acertasse a bike dele ali Ia ficar da hora É, mano Mas não? O único diferente Ele tá tirando foto sozinha ainda Pra abandonar nós Nossa Olha Olha a cara do meliante Fica, gente, na nossa Vamos ver se ela adianta hoje em dia? Vai lá Tá boa Agora pega Então vai lá, cara Da bike já foi Não preciso de ideia É, rapaziada Seguinte A gente não foi expulso Ele até deixou nós entrar Só falou pra nós tomar cuidado com os carros E é o certo, né? E, mano Essa foi da hora Tá o bicho? E, mano Seguinte O que acontece A gente só não foi expulso ali no mini preço Porque eu tava gravando Porque às vezes que eu já fui lá Sem gravar E a gente fez a mesma coisa Não, a gente ficou parado, na real A única coisa que a gente fez foi descer a escada Ele foi lá e já Não, sai daqui que vocês não podem ficar aqui Sim Agora, como eu tô gravando E eles viram que a gente não fez nada demais Nada de errado Não expulso Mas o cara já ficou olhando E aqui a gente conseguiu entrar Até porque, assim É um lugar espaçoso, tá vendo? Tem cenários gringos ali Então aqui dá pra fazer tudo, tá ligado? Mano Eu tô falando sério Isso daqui Imagina, velho A gente, tipo, um dia De carro Tipo, de carrão Vim aqui, ó Parar o carro E tum Tirar aquela fotona Assim, ó Nossa, mano Eu vou falar pra vocês Tá até gravado Um dia quando eu tiver meu carro, mano Eu vou vir tirar uma foto nesse lugar aqui Do jeito que eu tô falando Aqui, ó Nessa área aqui, tá ligado? Eu vou tirar uma foto No dia que eu tiver meu carro Tá gravado Tá no YouTube, fechou? Agora é só ter fé Trabalhar E é isso, né? A moto é só mais tempo As motos As hornets As hornets Hornets O Fusca Olha esse cara, velho O Fusca E a Kombi Lambretinha Lambretada Mas esse foi o vídeo, rapaziada Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Deixa muito like Se você quiser mais vídeos desse estilo Tamo junto Valeu Até a próxima aí Fui Tchau